E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui mais uma vez com um super desafio pra vocês E o vencedor vai levar meu livro Hipnose de Impacto Autografado Lembrando que ele tá valendo pra qualquer lugar do mundo Não importa onde você more Se você ganhar, seu livro vai chegar aí E com frete por minha conta O desafio é o seguinte Aqui embaixo na tela de vocês Tá aparecendo uma imagem com algumas peças de dominó E como vocês puderam notar A última peça tem o sinal de interrogação E o objetivo de vocês é justamente descobrir Qual o valor completo desse espaço com interrogação E por qual motivo ele deve ser colocado ali O primeiro a enviar a resposta correta Pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo na sua tela Vai levar o prêmio O nome do vencedor será postado na descrição desse vídeo Juntamente com a resposta desse desafio Na quinta-feira que vem Agora é só colocar a cabeça pra funcionar e faturar o prêmio Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos Até a próxima Música 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 Música